Seu prazer, já tenho só dois votos aqui, caralho. É sempre um prazer ver aqui. A próxima música em português chama Espoio na Esquerda. Em inglês, na futebol. E sempre no banho. Vamos lá! Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau.